Nós precisamos combater a invasão escolar, sobretudo no próximo ano, e precisamos aliançar o combate à invasão escolar com o combate ao trabalho infantil. Porto Alegre vê suas sinaleiras repletas de crianças cada vez menores. Nós precisamos ampliar a oferta de vagas no ensino, na educação infantil e nas creches. Eu tenho como meta garantir o cumprimento da lei. Todas as crianças de 4, 5 anos têm direito a uma vaga na educação infantil. O que isso significa? Essa criança chega mais preparada e melhores condições na escola. Nós também temos como meta a ampliação do tempo de permanência da criança na escola. E além disso, o óbvio, aquilo que não precisava ser dito, mas em Porto Alegre dos nossos dias precisa. Diálogo com a comunidade escolar, gestão democrática, visão sistêmica, formação continuada, de professoras e professores, monitoramento da aprendizagem.